Olá amigos da Masterfills, trouxe pra vocês mais essa faca aqui ó, totalmente especial, aço alto, soldada, essa rampa de reforço para não amassar as lâminas na faca de rolo, ela vai cortar o que? Esse revestimento 3D aqui ó, que é a nova tendência aí, pras paredes, olha que bacana, faca totalmente pronta, reforçada, com o parafuso, é isso aí pessoal, quem procura qualidade, não perca seu tempo, vem pra Masterfills, olha o acabamento final. Obrigado.